Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais um vídeo aqui de Malinoropone aqui no canal. Gente, eu tava com esse conteúdo de Malinoropone reato porque, gente, eu tava esperando o dia pra que eu... Pra que eu, desculpem aí, gente, alguns erros autográficos se houverem, pra que eu pudesse comprar a Easy Mombol da 5ª geração de Malinoropone. E, gente, eu pensava que iria vir as Mane 5, só que veio os Mane 5, né, pelo que eu sei. Então, gente, bora começar o review da Easy Mombol. Gente, peço desculpa se houver algum barulho porque tá tendo feira, tá tendo feira aqui na minha cidade, então... Peço desculpa se houver barulho porque só meu quarto é o único local que eu posso gravar. Então, a Easy tem um cabelo azul e ela é cacheadinho, que nem o meu. Eu tenho um cabelo cacheado, galera, então... Eu acho que foi a minha paixão pela Easy Mombol, porque o cabelo dela é igualzinho ao meu, cacheado. E só que ela é do filme e não do desenho, porque como tá tendo o desenho da 5ª geração, ela tem mecha roxa. Nessas partes do cabelo, dá vontade de pintar de roxo. Bora ver se eu vou usar alguma tinta, uma fita crepa pra botar no cabelo daí pra fazer umas mexinhas. A pele dela é roxa, roxo claro. Ela tem uns detalhes que são cascos. Ela tem um chifre. Então, uma coisa que eu percebi de estranho é que o chifre dela não é um azul clarinho. Acho que é um azul clarinho que é o chifre dela. A cor do chifre da Ivy. E tem uns detalhes, galera, do chifre. Eu acho que tem. Se não tiver, deixa nos comentários. Porque, infelizmente, não dá pra focar. Então, ela tem uma sobrancelha roxa. O olho dela é rosa. Eu vou tentar focar algumas partes, porque, gente, é por isso que tá difícil. Trava bem. Bom, a cutie mac dela é um coração em forma de pelúcia, uma almofada. Porque a Ivy gosta de criar coisas novas. Então, eu acho que isso é uma almofada de coração. Uma pelúcia, porque tem um botãozinho. Acho que é uma almofada de coração. E a Ivy veio com esse pente, galera. Um pente roxo em formato de arco-íris com essas nuvens. Eu não trouxe a caixa dela, porque eu, infelizmente, mandei minha mão jogar no lixo. Infelizmente. Bom, gente, agora eu vou mostrar uma comparação entre a Pinkie Pie e a Ivy. Bom, eu coloquei a Pinkie Pie, porque ela lembra bastante a Ivy. Então, bora lá. Gente, elas têm uma diferença muito única. Por quê? O corpo, as orelhas, os olhos são bastante diferentes. Já que, nessa 5ª geração, há uma animação nova. Só que, deixa os comentários se vocês gostaram ou não. Porque, pra mim, eu gostei mais ou menos. Todos os personagens que eu gostei. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado muito. E, galera, My Little Pony já está novamente aqui no canal. Então, tchau!